Salmo 15 Salmo poderoso para estar na presença de Deus Davi disse no Salmo 15 O verdadeiro servo do Senhor anseia estar na presença do Criador Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo A cujos olhos o reprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor Aquele que jura com dano o seu e contudo não muda Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente Quem faz isto nunca será abalado